Viva, malta! Cá estamos nós, então, aqui para mais um vídeo da FIFA 365 2021 e hoje vamos, então, terminar aqui este torneio de acumular pontos ou perder metade. Vamos, então, passar para a terceira fase e, a seguir, também faremos, então, a última fase, a quarta fase, em que vai decidir quem vai ser, então, o campeão. Vamos, então, fazer como de costume. Penso que vocês já sabem as regras, malta. Não vamos, agora, perder tempo com isso. Vamos, sim, começar já a abrir saquetas, mais seis saquetazinhas e vamos lá ver, então, quem passa, então, a ganhar, digamos assim, a ter mais pontos no final. Portanto, já sabem que agora temos vários grupos. Já temos o grupo do 2 a 0, já temos o grupo do 1 a 1, neste caso, em termos de vitórias e derrotas, e também temos aquele grupo que só tem derrotas, ou seja, zero vitórias e duas derrotas. Vamos lá, então, ver como é que isto corre, malta, seis saquetazinhas. Vamos já começar com a primeira, ver, então, quem hoje consegue mais pontinhos ou quem perde metade deles. Vamos lá, então, começar com o Karim Benzema. Um pontinho, então, para o Real Madrid. Depois temos aqui, é o grupo dos vencedores, atenção, que é os tais que têm duas vitórias. Luiz Alberto Lázio. Ora, Lázio. Lázio está aqui, também consegue mais um pontinho. E aqui, com dois pontos, vai ser o Ajax. O Ajax está no grupo que, exato, perdeu no último jogo. Aliás, ganhou, perdeu no primeiro e ganhou no segundo, se não me engano. Não foi ao contrário. Agora já nem sei, também. Bem, temos agora aqui, olha o Haaland, para ajudar aqui o Borussia Dortmund. De um ponto, temos aqui o cutucu do Schalke 04, que também vai ajudar. Ora, o Schalke... O Schalke nunca encontra o Schalke. Não sei porquê. Ah, está aqui no cantinho, do tal grupo que tem a todos zeros. E depois temos, então, aqui mais dois pontinhos para o Ajax. Uma boa saqueta para o Ajax. E com isto, acho que já consegue uma boa vantagem frente ao Liverpool. Vamos a mais uma. Temos o Graven Bercht, jogador do Ajax. Mais um para o Ajax. Do Corinthians. O Corinthians está aqui. Mais um pontinho também. Temos aqui Mauro Icardi, que consegue dois pontos. Muito bem. Depois temos, então, vamos aqui virar. Temos o Herrera, que consegue mais um pontinho. Aqui para o Atlético. Ederson City. O City está no grupo dos vencedores. Um ponto. E depois temos, então, o Gigi Buffon Fans Favorite, que consegue dois pontos para a Juventus. E a Juventus bem precisa de pontos. Vamos lá a mais uma. Ora, agora temos para o Boca Juniors. O Boca Juniors está aqui. Um ponto. Um ponto também para o PSG, no grupo dos vencedores. Esta carta não vai contar, que é a carta lá está, das gol dos mundiais antigos. Chile, 1962. Ora, vamos virar assim. Temos Kylian Mbappé. Um ponto também para o PSG. Mais um ponto também para o Corinthians. E, por fim, dois pontinhos. Aqui com a carta especial do Coca Elite. Vai dar, então, mais dois pontos. E, com isto, eu acho que o Atlético consegue uma boa vantagem frente ao Bayern. Vamos a mais uma. Gareth Bale, aqui do Real Madrid. Mais um pontinho. Também mais um ponto para a Lazio. Com o Lazari, sim. Depois temos o Arit, do Schalke 04. Tudo bem. Não, é aqui, não. Isto é o Boca Juniors. Schalke. Nunca encontro o raio do Schalke. Nunca lembro onde é que é o Lázaro. Está aqui no cantinho. Temos agora aqui do Ajax. Um ponto do Serginho Deste. Que agora já lá não está. Como se sabe, não é? Já está no Barcelona. Portanto, o Ajax vai para aqui. Temos também aqui a carta especial Kingsley Coman. Carta para o Bayern de Munique. Bem da jeito para o Bayern. Mas não sei se será suficiente. E temos aqui a carta do México 70. Mais uma carta de Mundial. Vamos lá a mais uma. Agora temos Franky de Jong, Barcelona. Barcelona no grupo dos vencedores. Um ponto. Mas o PSG já conseguiu bastante. Temos o Córdoba Clube América. Também está a precisar de pontos. Este aqui. Bem, o Herói Sane. Já estava aqui, acho eu. Exato. Portanto, temos aqui agora a carta especial dele. International Star. Carta muito bonita. Depois temos então aqui o tiro imóvel de Alásio. Mais um ponto para Alásio. Mais um ponto para o PSG. Está a correr muito bem ao PSG. E por fim, já era um boating do Bayern de Munique. Oh bem, o Bayern parecia arrumado. Mas afinal, quem sabe, quem sabe. Não é malta. Portanto, muitos pontos agora para o Bayern. E tenho a impressão que o Bayern já deve ter passado o Atlético. Última saqueta. Traz aqui o Zarate. Do Boca Juniors. Mais um ponto para o PSG. Acho que o PSG está em muito boas condições de ganhar este torneio. Temos o Laporta City. O Cromo Especial. Aliás, carta especial. Depois temos... Vem uma especial. Estava a ver se era a Invencível. Mas não. Estou sempre a enganar-me com esta. Primeiro temos aqui o Corinthians. Cássio. Andrés Pereira. Do United. O United só tinha um pontinho. Tenho a impressão que aqui não sei não. E depois temos então o Alexander Arnold. E Anderson. Carta especial. Olha, ainda por cima já estava aqui. Portanto, será repetida. Mas pronto, malta. Então, isto aqui visto assim por alto. Acho que dá logo a entender que o PSG está, digamos, na pole position. Está na frente, acho eu, porque deve ter ganho ao Barcelona. Vamos lá ver a pontuação. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16 pontos. O PSG já tem 16. O Barcelona não me parece que tenha tantos. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12. 12 pontos. Portanto, claramente vai ser o PSG que vai avançar para, digamos, a final dos vencedores. Aqui, vamos lá ver com quem é que vai jogar o PSG. Com quem quer 6. Acho que o PSG tem vantagem. 1, 2, 3, 5, 6. O Real Madrid apenas 6. Bem, 16 contra 6 seria complicado. Mas o City tem mais. Acho que o City tem mais. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Mas vai ser complicado para o City. Realmente é quase ingrato aqui. Porque o PSG com 16, o City tem que ter umas... Nas últimas 6 saquetas tem que ter mesmo muitas cartas e esperar que o PSG não tenha nada. Depois deste aqui, temos 2, 4. Bem, isto é só especiais para o Ajax. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ok, tem 10, não é? Exato, 10. Depois aqui o Liverpool, claramente, apenas com estes 2, 4. E são repetidos ainda por cima. Portanto, 10, 4. Portanto, claramente, o Liverpool, o Ajax, vai jogar agora. Vai jogar contra um destes vencedores. Portanto, o vencedor aqui disto. Será que o Bayern conseguiu mesmo recuperar? Conseguiu logo aqui muitos pontos. 7 pontos. Vamos lá ver o Atlético. Acho que não conseguiu tanto, o Atlético. Exato. 5 pontos apenas. Portanto, esta carta especial final deu o mesmo jeito ao Bayern. O Bayern, então, vai jogar contra o Ajax. Depois daqui, que é outro pequeno grupo. Quem ganhar aqui vai jogar contra quem ganhar daqui. Quem perder é exatamente a mesma coisa. Portanto, agora, 4. Apenas para o Marseille. Aparece-me que o Corinthians teve mais. 1, 2, 3. Já tenho o especial aqui. 5, 6, 7, 8, 9. Exato, 9. 9 pontos para o Corinthians. Muita carta base. Muita carta base mesmo. Portanto, o Corinthians vai ter mais uma vitória. Aqui, penso que terá sido, então, o Boca Juniors. 1, 2, 3, 5, 6, 8. 8 pontos. Não, aqui, nem nada que se pareça ao Ásio. 1, 2, 3, 4, 6. Portanto, exato. 8, 6. O Boca Juniors ganha. Aqui, acho que ficou empatado a 2. E eu, por agora, não vou desempatar. Porque vamos ter que fazer, novamente, juntar aqui um dos jogos. Vai ser, os dois vão perder. Porque é porque vai estar. Se fosse 16 equipas, era uma coisa. 18. Não dá para fazer aqui o número certo. Aqui, deixem-me a ver. Tivemos apenas um ponto para o Clube América. E aqui, o Buffon, realmente, salvou a Juventus com 2 pontos. Portanto, a Juventus consegue a sua primeira vitória. E aqui, claramente, Inter a zeros. E o Schalke conseguiu estas 3 cartas base com 3 pontinhos. Agora, malta, já sabem. Vamos fazer aqui uma pausazinha para organizar aqui as coisas certinhas. E fazermos, então, a última fase. Dizerá, assim, a fase final. E quem tiver mais pontos é, então, o campeão deste torneio. Ora bem, malta. Vamos, então, passar para a última fase. Agora, é a doer, malta. Temos, então, aqui os jogos para esta final. Temos, então, aqui PSG, que vai afrontar o City. E as duas equipas que, até agora, têm o 3 a 0. Três vitórias, zero derrotas. Temos aqui um Barcelona-Real Madrid. Um duelo espanhol, o clássico. Então, duas equipas têm 2 a 1. Ajax e Bayern, na mesma coisa, também. Equipas com 2 a 1, se não me engano. Depois, Atlético-Liverpool. Também temos aqui o Corinthians-Boca. Marcelo Alásio, Juventus-Schalke. United, Clube América. E, por fim, Inter-Dortmund. Como podem ver aqui por cima, basicamente, as equipas que perderam, perderam metade dos pontos, não é? As equipas que ganharam estão muito bem colocadas, digo eu. Pelo menos, as que ganharam sempre. Neste caso, PSG vai com 16 pontos. O City vai com apenas 10. Barcelona tinha 12. Perdeu metade. Ficou apenas com 6. E vai chegar com o Real Madrid. Também perdeu metade. E fica apenas com 3. É o que eu digo. Perder nas últimas fases é sempre pior do que perder nas primeiras fases. Mas, pronto. E tudo indica que PSG está aqui muito bem colocado para ganhar este torneio. Mas nunca se sabe. Se, de repente, há uma equipa já próxima, se calhar, do PSG, não consegue também muitos pontos. Vamos, então, fazer, como sabem, as 6 saquetazinhas. Já estão aqui prontinhas. Vamos lá, então, terminar este torneiozinho, malta. Boa sorte para todas as equipas, claro. Temos, então, para começar, Barcelona. Cá está. Um pontinho para o Barcelona. Frente ao Real. Já tinha vantagem. Agora ainda aumenta a vantagem. Temos o Sensi do Inter. Bem, o Inter realmente tem sido aqui a equipa... Penso eu até a pior equipa aqui de todas. Temos aqui uma Club and Country do Fabra e Campuzano. Jogadores do Boca Juniors. Carta especial, 2 pontinhos. Também aqui um duelo sul-americano. Temos Vinícius Júnior. Um ponto para o Real Madrid. Um ponto também para a Juventus. Conseguiu a sua primeira vitória na última jornada, na última fase. Chesney. E também temos, então, aqui carta especial. Mas, olha, o Schalke 04 responde imediato aqui com uma International Star do Ozan Kabak. Jogador turco. Joga, então, no Schalke. Isto aqui acho que empata em termos de pontos. Porque a Juventus acho que tinha mais pontos. Ou então era o Schalke. Acho que o Schalke é que tem mais pontos. E, com isso, o Schalke ainda aumenta a vantagem. Temos, então, o Kieran Trippier. Jogador do Atlético de Madrid. Está aqui. Um ponto. Também um ponto para o United. Também está a precisar de pontinhos, acho eu. Está aqui. Um ponto também. Temos, então, esta que não vai contar. É uma carta aqui de história. Podemos dizer assim. Mundial de Futebol de 1950. Que foi no Brasil. E foi ganho. Cá está, pelo Uruguai. O seu segundo título. Depois... Ora, isto tem que ficar aqui. Depois, temos, então, aqui o Andrada. O guarda-redes do Boca Juniors. Mais um pontinho. Depois, também temos aqui uma carta para o Liverpool. O Chamberlain. Que está a jogar com o Atlético. E, por fim, carta especial do City. Bem precisa de pontos. E, com isto, já se aproxima um bocado do PSG. Mas ainda precisa de mais pontos. Porque o PSG, realmente, está aqui em força. Vamos a mais uma. Temos agora aqui Torgan Hazard. Jogador do Dortmund. Ora, o Dortmund está aqui mesmo no cantinho. Uma equipa que, até agora, só tem derrotas. Carta especial do Karim Benzema. Também pode se aproximar aqui do Barcelona. Diego Odin. A dar dois pontos também para o Inter. Equipas agora que estão mesmo a precisar de pontos. Temos aqui um ponto para o Dortmund. Marco Reus. Mais um. Estes dois parecem que estão aqui agora na luta. Temos Bujelava do Schalke. Mais um ponto para o Schalke. E, por fim, uma carta especial do De Reia. O guarda-redes elite do United. Dois pontinhos. Parece que o Clube América poderá mesmo até ficar em último. Que isto agora vai ser a pontuação pelos pontos. E se o Clube América fizer zero pontos, naturalmente vai ficar em último. Vamos então a mais uma. Temos agora aqui o Luís Filipe de Alásio. Olha, por acaso está aqui também. Temos também aqui o Alisson. Que vai dar um pontinho para o Liverpool. Dois pontos para o City. Atenção, que o City pode aqui causar uma surpresa. Afinal, por si tudo bem encaminhado para o PSG. Temos do Ajax o Marzaui. Mais um ponto. Temos Caicedo. Olha, lembram-se dele. Também jogou no Sporting. Lásio, neste momento, mais um pontinho. E dois pontos vão para Alásio também. Alásio também conseguir aqui alguns pontos. E pode subir na classificação. Que agora já não se retira. Ou melhor, retira-se pontos a quem perder. Ainda vai acontecer isso. E depois, no final, é que fazemos a classificação. Temos agora aqui Manuel Neuer. Mais um pontinho para o Bayern. Temos também aqui um ponto para o Corinthians. Camacho. Vamos pôr isto bem aqui. Camacho. Ora, esta é a carta Gold. Que é dos troféus. Naturalmente não conta. Temos também aqui uma do quadrado. De Juventus. Ora, Juve. Juve. Juve é bem precisa de pontos também. É especial. Temos aqui Giovanni dos Santos com o América. Olha, consegue um pontinho pelo menos. E o Goeia PSG. Olha, o PSG. Se calhar com este pontinho pode até ser o suficiente para ganharem. Apesar do sítio, hoje consegui muitas cartas. Vamos à última saqueta. E para terminar, então, aqui o torneio. Tony Kroos. Um pontinho. Temos também aqui carta especial Casemiro Titan. Portanto, ora, Casemiro. Também aqui, Real Madrid. Se calhar o Real Madrid. Não sei se não ganhou o Barcelona. Keylor Navas. Carta especial International Star. Portanto, também é Real Madrid. Não, é PSG. Desculpem. Ponto com isto. Até o PSG ganhou. É que já nem precisa fazer mais suspense. PSG realmente ganhou. James. Daniel James. Marcar aqui para o United. Temos também aqui carta do Gerard Piquet. Barcelona. Bem, se calhar. Não sei se o Barcelona ainda consegue que há uma coisa. E carta especial Boca Juniors. Que se calhar até pode ser o suficiente para ganhar aqui ao Corinthians. E pronto, Malta. Portanto, terminado. Agora vamos ver rapidamente. Lá está. Como é que ficou em termos de jogos. Aqui, claramente, o PSG conseguiu. O cartas nem precisava até de pontuar. O City acho que não conseguiu. Acho que precisava de 6 pontos à partida. E esperar que o PSG não conseguisse nenhum. Mas, realmente, acho que só conseguiu estes dois. Acho que este do Aporto não saiu nesta jornada. Portanto, claramente, nem me preciso contar. Mas, foi até o PSG que conseguiu mais pontos. A não ser que agora aqui há uma equipa que tenha conseguido, de repente, muitos pontos e eu não tenha reparado. Vamos ver aqui o duelo clássico entre Real e Barcelona. Ora, 2, 3, 5, 6, 8, 9. 9 pontos para o Real Madrid. Só começou com 3. Portanto, conseguiu hoje muitos pontos. Agora aqui, Barcelona. 1, 2, 4, 6, 8. Portanto, o Real Madrid consegue mesmo ganhar 9 a 8 ao Barcelona. E, já sabem, agora vamos ter que retirar. O Barcelona vai acabar por perder ainda mais pontos. Depois, temos aqui do Ajax. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. 11 pontos. E, depois, aqui o Bayern não me parece, não. Nem nada que se pareça. 1, 3, 5, 7, 8. Portanto, o Ajax consegue mesmo ganhar. O Bayern vai perder metade dos pontos. Aqui, o Liverpool-Atlético-Madrid. 4 pontos. E, aqui, o Atlético conseguiu 3. Portanto, isto foi um jogo, assim, chocho. Mas, o Liverpool ganha. E mantém os seus 4 pontos. Mas, não é muito. Lá está na classificação. Não lhe vai dar um bom lugar. Temos aqui. Boca Juniors conseguiu bastantes pontos. Até. 3, 5, 6, 7. 8, 10, 11, 13. Bem, já estava a ver que isto está lá a subir muito. 13 pontos. Porque, aí pá, isto pode lhe dar até um lugar no pódio. E, depois, no final, vou, então, contar. Depois, aqui, o Corinthians. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Corinthians, muitas cartas. Mas, a maioria base. E, com isto, não conseguiu bater o Boca Juniors. Espera aí. 10. Mas, o Boca Juniors teve quanto? Teve 12 ou 13. Agora, desculpem lá. Mas, eu agora perdi. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13. Exato. 13 pontos. Portanto, é o Boca Juniors que consegue ganhar. O Corinthians vai perder 5 pontos. Depois, temos, então, aqui, 2 pontos para o Marseille. Um pouquinho. E, aqui, tivemos para o Lásio. 2, 3, 4, 5, 7 pontos. Não está mal. E, depois, tivemos, então, aqui. Deixem-me ver. Tivemos, então, aqui, 4 pontos. Não, 5 para a Juventus. Não sei se é o suficiente para bater o Schal. Talvez, não. Deixem-me lá ver. 3, 4, 5, 6. O Schal, que, por 1 ponto, consegue mesmo ganhar a Juventus. Aqui, este duelo do United. Tivemos, este não vai contar. Claro, portanto, 5 pontos. E, este, apenas um pontinho para o Clube América. Claramente, o Clube América, aliás, vai perder o ponto. Eu tinha dito que conseguiu um ponto, mas não vai conseguir. Porque, como perdeu, vai perder o seu ponto. Aqui, Inter, 3 pontos. E o Dortmund, 3 pontos. Também, aqui, um empate. Mas, pela regra, desempate. A primeira é sempre, em termos de especiais. E, claramente, com o Godin, vai dar aqui a vitória ao Inter. O Dortmund vai perder metade dos pontos. 3 pontos. Vai redonda para baixo. Portanto, vai perder 2 pontos. Fica apenas com 1 ponto. Agora, vou fazer uma pequenina pausa. E, depois, vou-vos mostrar, então, como é que fica a classificação final. Ok? E, pronto, malta. Já temos, então, aqui as equipas dispostas pelos seus lugares finais aqui neste torneio. Portanto, temos, então, aqui os resultados finais. E, depois, aqui, entre parênteses, temos os pontos que, realmente, as equipas ficaram. Por exemplo, aqui o City tinha 14 pontos. Mas, como perdeu nesta última jornada, perdeu metade dos pontos. Ficou apenas com 7. Partindo, aqui, destes pontos, temos, então, aqui a classificação final. Em último lugar, Clube América, 0 pontos. Depois, aqui, Marseille com 1 ponto. Dortmund também com 1 ponto. E o Atlético também com 1 ponto. Se calhar aqui um bocadinho podemos desempatar. Lá está, porque o Marseille tinha apenas 2. E o Dortmund, por exemplo, e o Atlético tinham 3. Portanto, podem ficar um lugar acima. Depois, aqui, a Juventus ficou em décimo. Ora, isto é décimo quarto. Portanto, ficou com 2 pontos apenas. Aqui, o Inter ficou com 3. Apesar de ter ganho neste último jogo, um bocadinho à rasca, mas apenas 3 pontos. Mas, pronto, consegue aqui ainda ficar em décimo terceiro. Liverpool fica em décimo segundo com 4 pontos. Barcelona e Bayern acho que empatam. Porque ambos tinham 8 e passaram a 4. Portanto, ficam empatados em décimo. Aqui, o Manchester United fica em nono com 5 pontos. Corinthians também com 5 pontos, mas tinha mais pontos à partida. Portanto, fica um lugar acima. Schalke, 0, 4, fica com 6 pontos. Ganhou neste último jogo. Vai estar frente às Juventus. Depois, aqui, a Lazio conseguiu 7 pontos. A mesma coisa para o City, mas o City é à partida com mais pontos. Portanto, fica no quinto lugar. Quarto lugar, ali à entrada para o pódio, fica o Real Madrid, com 9 pontos. Depois, já no pódio, em terceiro lugar, vai então aqui para o Ajax, que conseguiu 11 pontos. Boca Juniors consegue o segundo lugar com 13 pontos. E, claro, o grande vencedor é mesmo o PSG. Como se foi a única equipa que conseguiu 4 vitórias nos 4 jogos, 19 pontos. Podia ter havido aqui alguma surpresa. Há uma equipa com uma derrota, mas que tenha conseguido muitos pontos nos outros jogos. Mas não aconteceu isso. O PSG é mesmo aqui o vencedor. Vou agora focar aqui melhor. 19 pontos no final. E pronto, malta. Mais um torneio terminado. Espero então que tenham gostado. Sim, já sabem. O vosso gosto é sempre muito importante. Os vossos comentários também serão sempre bem-vindos. Claro, subscrevam o canal. Se ainda não tiverem subscrito, encontramos então em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau.